Fala galera bonita, tudo bem? Retornamos com mais um programa hoje de Edirroga Guri pra falar então do disco A Barata Oriental, da banda Barata Oriental. Esse disco então está na 26ª colocação naquela lista de programas que a gente tem falando pra vocês dos 100 grandes discos do A Gaúcho e ele estava então na listagem de 51 dos curadores do livro. Esse disco tem em sua formação Carlos Prazerhag na guitarra e backing vocals Nenung na voz, percussão e gaita Milton Ecingi no baixo e backing vocals e Luciano Sapiranga na bateria e ele foi gravado primeiro de forma independente e depois acabou saindo novamente pela Barulhinho. Então roda a vinheta que hoje a gente tem inclusive participação especial do grande Nenung e depois da vinheta voltamos com algumas curiosidades e outras coisitas mais. Algumas curiosidades sobre Barata Oriental e também sobre esse primeiro disco da banda. Nesse programa, como eu falei antes da vinheta, a gente teve a honra e o privilégio de conversar com o próprio Nenung que é vocalista e fundador da banda Barata Oriental e ele conta pra gente um pouco do início da banda, como é que eles começaram. Dentro disso, na verdade, a Barata surgiu a partir de uma grande viagem porque, na real, eu e o Daniel, que era o meu primeiro parceiro que criou as primeiras músicas comigo a gente era colega no ensino médio e a gente se encontrava nos recreios para ouvir fitas cassete e a gente ouvia de punk rock até os primeiros Van Halen e ACDC as coisas mais podres da época, assim, que a gente tinha acesso, né? E aquilo era muito divertido pra gente e nos dava essa ideia de que, ah, ok, a gente também é capaz de fazer alguma bobagem, assim. Então eu me encontrava com ele e ele tinha uma guitarra e ele era um cara muito criativo, assim, embora não tivesse nenhuma técnica. E a gente começou a brincar a partir de referências muito estratosféricas, assim, tipo, as primeiras letras que eu escrevi eram umas brincadeiras que meio eu tentava... Eu, na verdade, eu não entendia nada de inglês, entendia muito pouco e eu ouvia Rolling Stones, Bob Dylan e tal e eu ficava imaginando o que eles queriam escrever com aquelas letras e eu, a partir disso, eu comecei a criar umas primeiras frases, umas estruturas e tal e quando eu fui ver o que eram as letras deles, eu achava as minhas mais interessantes porque elas falavam da nossa realidade, né? Eu não era um street fighting man em Londres, né? Eu tava em Hamburgo Velho, assim, tava... Tava numa cidade muito pequena, com muito pouco atrativo, né? Onde a coisa mais divertida era se reunir com, depois, quatro guris e fazer muito barulho na biblioteca da Igreja Luterana de Hamburgo Velho, assim, né? Porque o Daniel era filho de um pastor, na época, que era um senhor muito gentil, assim, que era uma igreja pequena ali na parte antiga de Hamburgo Velho e ele cedeu a parte inferior do local onde eles moravam, assim, que era um apartamento cedido pela igreja e a gente ensaiava ali, né? E fazia muito barulho, era muito caótico, assim, e a partir disso foi o germem das primeiras canções, tipo, o céu pode cair, pra que pobre, né? Aquelas coisas que, depois que o Daniel saiu e entrou o Carlos Pantzenhagen, que já era um baita guitarrista, né? Daí a coisa tomou um corpo diferente, assim. Desde o início, a banda foi abraçada por figuras conhecidas do rock gaúcho. Foram vários os padrinhos que acabaram inspirando a banda no primeiro momento e depois começaram a auxiliar esse projeto. E o Nenung relembra alguns deles pra gente. A gente começou, eu comecei a me pilhar de ter uma banda e de entrar nesse universo quando o rock, o dito rock gaúcho, tava no auge, né? Tipo, a gente, eu e meus amigos, a gente ia pro interior, pra outros lugares do interior, vários lugares, assim. A gente ia atrás de shows, tipo, da bandalheira, quando o Foguete Luz ainda participava dos shows, né? Inclusive, ele foi uma peça bem importante no primeiro momento da gravação do LP, né? Que ele se tornou muito amigo, ele meio que nos adotou, assim, um queridão. E também o Wander, né? O Wander Wildner. E o primeiro grande choque, assim, que eu tive foi ver os replicantes tocando na sacada de uma casa em Tamandaí. Acho que era na época ali do Rock in Rio, então acho que era 85. E que, nossa, eu vi aquilo ali e fiquei alucinado, assim. Tem esse cara, eu vou ter que fazer a minha banda também. Nenung também nos contou e nos falou da importância da Rádio Ipanema pro início da banda. Pra quem não conhece, ela era uma rádio muito importante que, infelizmente, não existe mais e que movimentava aí muito o cenário do rock gaúcho, não só naquela época, mas até os anos 2000, ainda tava por aí fazendo com que as bandas crescessem e ascendessem. E quem nos conta mais sobre essa relação da banda com a Ipanema é o próprio Nenung. A gente ainda pegou aquele movimento com a Ipanema, que foi, obviamente, quem nos lançou, com o Júlio Reni, na época. Ele tinha Negras Melodias e ele também fazia a programação da Ipanema. E a primeira vez eu levei uma fita de rolo pra ele, uma fita cassete, uma fita cassete. E ele falou, cara, a música é muito boa, mas tá muito mal gravada. A gente tinha gravado num estúdio muito chulé de Porto Alegre, assim. E ela realmente, eu não sei se ela ainda existe essa fita, mas ela era terrível quando tinha gravação. E ele foi super queridão, assim, generoso. Ele falou, cara, tá muito legal, mas tá muito ruim a qualidade. Melhor é isso aí que a gente roda. E daí, quando a gente gravou de novo, eu levei lá e eles passaram a tocar, o céu pode cair até antes do LP existir, né? Durante o nosso papo com ele, o Nenundo explicou que a ideia era a banda, no início, e foi como um choque de realidade. Porque quando eles encontraram os punks da época, eles viram, como os replicantes, por exemplo, eles viram a diferença que tinha pra realidade que a barata oriental tava vivendo. Eu acho que foi o que abriu até certas portas, assim. Porque a gente tinha outra onda, né? A gente realmente queria injetar alguma alegria, né? Junto da coisa de, tinha uma onda de protesto e tal, mas ela, a forma como eu ouvia o punk na época era uma coisa muito colorida, né? Era uma coisa muito arte, né? E até os primeiros bastidores dos replicantes, que depois eu passei mais a frequentar, eu meio que me assustava, assim, eu dizia, uau, é mais de violência do que eu achava, né? Porque era aquela brincadeira de punk, assim, os caras se batendo, se chutando, aquela carência afetiva que se traduzia de um jeito meio tosco, né? Uma dessas músicas que representa muito essa realidade do barata oriental, uma dessas músicas de letras, que representa esse momento em que eles viviam, é a Albert Einstein, uma música que é muito querida por mim, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, nada mais justo do que a gente ter feito essa pergunta pro próprio Nenung, que nos fala um pouco da origem por trás dessa canção. Cachos, as coisas que me interessavam, né? De questionamento, da forma de pôr um questionamento, a respeito até da espiritualidade, a respeito da coisa, da visão de mundo, né? E ela foi uma das primeiras canções, músicas que a gente fez, quando o Carlos Panserhagen entrou. E o Carlos era um cara que eu conhecia, ele era de São Leopoldo, ele ainda mora lá. Ele participava de uma banda chamada Flor de Cactus, que era uma banda bem legal, fazia shows instrumentais num boteco em Tramandaí, que duravam, tipo, duas, três horas. Eles ficavam fazendo loucuras, loucuras, assim, tocando as coisas dele, mas com uma onda de Santana, assim, com solos, com grandes viagens. E daí, ele era o meu sonho, assim, de, um dia vou tocar com esse cara. Ele era um pouco mais velho, assim, do que eu. E quando o Daniel saiu da banda, assim, porque ele não queria, na real, levar uma banda à frente, assim, ele queria só se divertir. Daí, quando a coisa começou a decolar um pouco, ele pulou fora, e daí entrou o Panserhagen, que era um grande guitarrista e um grande fazedor de riffes. Ele fazia esses riffes pegados, assim, com muita facilidade. E ele tinha um exercício dessa coisa de usar tonalidades diferentes, que a gente nem sabia que existia na época, né? Então, o Panserhagen foi uma das primeiras que ele fez com aquele riff maravilhoso ali. E que... É isso, assim, né? Quando eu tenho conexão com a base que me passam, as letras vêm por si só, assim, eu digo que a música traz aquilo que ela quer dizer e eu só traduzo, né? Então, com o Panserhagen, eu tinha muito essa facilidade, assim, ele me dava os temas e as músicas meio se faziam por si próprias, assim, né? Então, 80% do LP, da Barata Oriental, ele é isso. O Carlos dava uma ideia, largava num ensaio, eu puxava um caderno, anotava umas coisas e era aquilo ali. E várias delas valeram de saída, assim, né? Um outro músico que tem uma relação muito forte com a banda e também com o Zedar Malovers, que é a banda que surgiu depois da Barata Oriental, é o nosso querido punk brega, Vanderbiltner. E se eu te disser que tem um clássico do rock gaúcho que surgiu na casa de um parente do Nenung, tu acredita nisso, Everton? Não, não sei, não, hein? Tem um clássico que surgiu lá. Vamos deixar pro Nenung contar essa história. Vamos sim. Então, Nenung, fala pra nós o que você tem pra dizer sobre Vanderbilt, ou melhor, sobre um cachorro de banho. Na época da gravação do LP, ele curtiu o que a gente tocou na Vortex, que era o bar que os replicantes tiveram por um ano ali na subida da Protássia, né? E ele curtiu e passou a nos acompanhar, assim, e foi pro estúdio gravar com a gente. Dali a pouco a gente tinha um local de ensaio que era onde eu morava por um tempo também, em Hamburgo Velho, que é a parte antiga de Novo Hamburgo, que era uma casa de um meu tio, que é artista, que é pintor, né? E ele tinha comprado aquele prédio que era de mil... É do final de mil e oitocentos, mil e oitocentos e noventa e pouco. Era uma casa muito antiga, muito grande, né? Com vários... Muito cupim também, muito grande, muito velha, né? Mas eu fui... Quando eu saí de casa, eu fui passar uma boa temporada lá e era tipo a casa dos sonhos, assim, porque tinha um quarto de um lado e tinha uma sala gigante onde a gente ensaiava e daí o Vandre começou a frequentar ali e chegou uma hora que eu saí daquele lugar. A gente continuou ensaiando ali, mas ele pediu, perguntou se ele poderia morar ali por um tempo. E daí ali ele foi com o cachorro Vênus, né? Que ele tinha ganho um tempo antes e da onde o Vandre foi roubado, né? é verdade. Um dos motivos para o fim da banda foi o crescente movimento do início de bandas covers. Nenung nos falou que se chateou um pouco ele, porque além de tocar suas músicas próprias, quando eles fechavam algum contrato ou eram chamados para tocar em algum bar, o pessoal sempre queria que eles fizessem também covers. Nenung nunca gostou muito dessa coisa do cover, sempre achou que a barata oriental tinha uma identidade de que seria a retirada deles no momento que começassem a fazer covers junto com as suas músicas. Então, a decadência da banda também teve em relação a esse movimento de bandas covers tomando conta dos bares e dos espaços para se tocar e se fazer rock. Foi ficando um pouco mais cansativa, né? No sentido de que as pessoas estavam com expectativas diferentes. A gente nunca teve um produtor, né? O nosso único produtor, digamos oficial, foi o meu irmão, que era um pouco mais velho que eu, que às vezes era mais maluco do que a banda inteira. Tem vídeos da gente tocando e ele estar no meio do público sem camisa, enlouquecido. A gente estava mais comportado do que ele algumas vezes. Enfim, ele nunca foi um produtor também de ter uma estratégia ou de dar uma orientação. Ele era um parceiro que ia lá, fazia um arranjo com os bares e a gente ia tocar. E a partir de um certo ponto ele também saiu fora, foi fazer a vida dele. E daí a banda ficou muito sem rumo e também com essa coisa da pressão desse universo do circuito gaúcho, de tocar em bares, tendo que cada vez mais entreter as pessoas. Isso foi me irritando muito. Eu nunca quis ser um entertainer de boteco. Eu nunca quis competir com cerveja, eu nunca quis ficar só fazendo trilha sonora para as pessoas ficarem falando. Isso era uma coisa que passou a me irritar muito. E a coisa do... Daqui a pouco tu estava tocando num lugar com som muito precário que as pessoas dificilmente entenderiam que tu estaria cantando. E eu dava muita importância para aquilo que eu cantava. Então, por isso, em 1995 ali eu decretei o fim da banda. Meio chutei o pau da barraca. Quando esse disco completou 30 anos, foi anunciado um show da banda para celebrar a data. Só que o Nenung não está na apresentação, ele não estava nas divulgações, ele não está fazendo o show. Não estava, Wunder. Não estava. Não estava. E o Nenung explicou para a gente os motivos que fizeram com que ele não quisesse participar desse projeto. Eu tinha show em outra cidade para fazer a minha parada. Eu não havia sentido, na verdade, aquele movimento ali. Ele foi movido pelo Bruno, que era o primeiro baterista, que é um querido do meu coração. Mas ele não participou do LP. Ele era o baterista com quem eu acabei distanciando na época para pôr o Luciano Sapiranga, que era o baterista. eu achei... Eu não vi muito sentido em comemorar. Eu não vejo muito sentido nessa coisa. A gente se juntou de novo por um pouco tempo em 2010, que a gente gravou um outro disco com o Plus Records ali de Sérgio Poudo, que é do Nanão, que é um queridão, que nos deu o estúdio dele, que botou um esforço todo para a gente fazer alguma coisa. Ali ainda veio um pouco de uma vontade de pelo menos resgatar algumas músicas que a gente não tinha dado o tratamento adequado. Ficou um disco ok, não ficou tão potente quanto poderia, porque também as condições já eram outras, a gente já não tinha, na verdade, o mesmo espírito para retomar a banda. E a gente fez alguns poucos shows, mas não foi à frente. Daí ali eu parei e também percebi que eu já não tinha vontade, desde lá, de compor para rock and roll dentro desse espírito e até, um tempo atrás, um outro camarada que a gente é do mesmo selo e tal. Ele me passou algumas músicas que eram muito no espírito daquela época e, cara, eu não consegui entrar na onda e fazer alguma coisa que me satisfizesse. Esse disco tem dez faixas que são Céus, O Céu Pode Cair, Tançar Direito, Coca vs Cola, Copo Sem Fundo, Preto e Pobre, Albert Einstein, Eu Não Quero Virar Couve Flor, Lareira, Riso de Astronauta e Nota de 100. E é sobre esse disco que agora a gente dá a nossa querida, clara, exclusiva, fantasiosa e magnífica opinião nada oriental e talvez um pouco ocidental. Então, galera, vamos lá. Eu conheci o Barato Oriental por conta do Vanderbilt, ele nem foi por conta do próprio Barato Oriental. Em um dos discos do Vanderbilt, no final, ele faz o... Eita, um gato quase derrubou tudo aqui, meu. Eita, um gato quase derrubou tudo aqui, meu. Eita, um gato quase derrubou tudo aqui, meu. Eu vou ter que começar de novo, acho. Vou ter. Eu achei aquela música incrível, fui pesquisar mais sobre e aí eu descubro que existe uma banda chamada Barato Oriental e é exatamente esse disco que a gente está falando hoje com a música Albert Einstein. Ela é incrível, eu pra mim, e eu já digo aqui, depois eu vou pedir pra tocar ela, pra mim ela é a melhor música desse disco, ela traz muitas reflexões interessantes, a letra dela é fantástica e eu acho que vale a pena dar uma parada e uma escutada porque ela é uma música super atual também pra esse momento que a gente está vivendo. A gente conversava um pouco, assim, sobre Barato Oriental e Dharma Lovers, né? Pra mim, musicalmente, eles são diferentes, mas as letras me parecem, assim, as intenções me parecem. O vocal do Nenung, ele tem muita identidade dele e eu acho que serviu muito pra uma banda punk e muito pra uma banda zen rock, assim como esse gato está servindo hoje pra tentar... Eita, o gato quase derrubou tudo aqui, meu. Atrapalhou o programa, mas tudo bem, tomara que ele fique ali quietinho e não derruba mais nada por aqui, mas eu acho que ele conseguiu ter esses dois estágios, assim. O Nenung serve pro punk e o Nenung serve pra uma música mais tranquila, mais da calmaria e não perde a identidade de vocábulo. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Durante o papo, assim, e a conversa com o Nenung, ele vai falar, não desse gato aqui, mas ele vai falar que ele levou uma fita, então, pra Ipanema, né? Vocês viram ele falando ali na entrevista, entregou a fita pro Júlio Reni, o Júlio Reni, sabe? do Cine Marabá, aquele mesmo, do Tomás e Alagoa, lembra? O cara também conhecido por fitas em Ipanema, né? Porque parece que perderam a primeira fita pro Júlio Reni, ele levou outra lá, mas dessa vez o Júlio Reni, então, ele era um radialista da Ipanema já, né? Ele já tinha superado o Cine Marabá e tudo mais. E aí, chegando lá, o Nenung entrega essa fita pro Júlio Reni e pasmem, pasmem vocês, meus caros amigos, o Júlio Reni disse para Nenung ali, tá ali posto ali, o Nenung falou pra nós que o seguinte, que essa fita tava mal gravada. Ah, Júlio Reni, ô Júlio Reni, não, né? Não, né? Tu me criticar a fita dos outros, Hélio? Não, vamos se respeitar, né? Por que que eu bote a fita tua pra escutar? Botei um predestino de Tomás e Alagoa pra falar sobre fita ruim? Só um pouquinho, vamos respeitar o cara, meu. Tomás e Alagoa Tomás e Alagoa E tu, Rundec, o que que tá achando desses programas, desses discos, né? Agora me empolguei aí. Cara, não tem como a gente não, por mais que não sejam as mesmas bandas, não tem como a gente não comparar com The Drama Lovers, que a gente acabou de gravar, é um dos últimos programas que foi ao ar, então, tá muito recente pra gente e acabou rolando esse comparativo na tua cabeça e na minha também. Cara, eu achei barato oriental, muito mais pesado instrumentalmente do que The Drama Lovers. É bem diferente a gente ouvir e pensar que é o mesmo cara que tá compondo, é o mesmo cara que tá cantando, mas instrumentalmente é muito mais pesado. E eu achei muito bom, cara, achei muito bom mesmo, porque por mais que seja muito mais pesado instrumentalmente, as letras e os tomes críticos das letras seguem os mesmos, sabe? A gente vê que a mensagem que o Nenung quer passar é muito importante e a gente, inclusive, acaba concordando com ele com o pensamento dele não querer tocar cobra, ele tinha mensagens pra passar com as músicas dele. É muito bom o disco, principalmente em questão de letra. O Nenung, eu não conhecia The Dan Roberts, não conhecia barato oriental, mas assim, o Nenung, pra mim, como compositor ganhou muito ponto, saca? Eu coloco ele numa prateleira de grandes compositores do John Gaúcho pelo que ele fez, pelo que ele sai fazendo, ele tá compondo, ele falou pra gente na entrevista. Então, cara, pra mim foi muito legal e me surpreendeu muito as guitarras desse disco, achei umas guitarras bem pesadas e daí quando a gente compara com o Zen Rock do disco anterior é que dá esse choque, assim, saca? Mas, cara, é muito bom, é um disco que surpreende muito e eu acho que deveria estar melhor posicionado no ranking, inclusive, mas isso é, acho que eu vendo uma horária já falou de The Dharma Lovers também, mas a gente falou, inclusive, quando a gente falou do Dharma Lovers, a gente falou do Barato Oriental e que o Barato Oriental podia, daí, elencando todas aquelas coisas que a gente tem visto que são elencadas, eu acho que o Barato Oriental merecia estar no mínimo no top 20, de boa, assim, sabe? Não, eles são muito importantes pro Rock Gaúchica porque além de eles serem importantes musicalmente, eles têm muito caos com o Rock Gaúchica, que acaba tornando ele, eles estavam envolvidos num cenário ali, como a gente viu, o Júlio Reni, Vander, Foguete Luz, Bandalheira, Replicantes, todas essas bandas eles estavam ali circulando e é muito legal ver que eles são uma banda que surge um pouquinho depois, só que eles são bem mais novos que as primeiras bandas, então, eles tinham um negócio meio que era fã e acaba virando depois colega, amigo, tendo as histórias de cachorro ver, noção das histórias da vida do Júlio Reni, eles vendo replicantes tocando numa sacada entre a Mandaí querendo fazer aquilo, então, eu achei muito legal, cara, muito legal mesmo a Barata Oriental estar aqui, eu fiquei muito feliz de ter conhecido e pra mim, o Nenung, cara, entra pra um, sei lá, top 5 de compositores do Rock Gaúchica, porque eu achei, acho que o que ele faz de letra, um pouquíssimo a gente faz, do jeito que ele faz, desse tom mais crítico, assim, talvez não tenha os grandes hits, aquelas músicas mais comerciais, mas as letras são muito fortes, cara, e eu acho que isso é do caralho, assim, saca? Peguei aqui o meu gato só pra dizer pra vocês que eu tô fazendo umas caretas aqui, porque eles estão quase derrubando a iluminação aqui, então, por isso que eu tava meio que buscando os negócios, enquanto o Bruno tava falando, eu não quis atrapalhar, porque tava bom o ritmo, então eu peguei ele só pra justificar pra vocês o porquê que eu tô numa luta aqui com a câmera, que é porque eles estão a fim de derrubar a luz, mas deu tudo certo agora. Wunder, e pra ti, assim, qual é a melhor música que tu vai pedir, assim, desse disco? Cara, pra mim, a música que eu mais gostei é Dançar Direito, e talvez eu tenha gostado exatamente porque eu ouvi The Dermalobers antes, e essa música é a música mais diferente de The Dermalobers, sabe? E eu penso que é um dos mesmos caras ali, mas é um troço completamente diferente, e pra mim, cara, ela não pegou muito essa música, assim, não é a música mais escutada nos streamings, não é a música mais escutada, mas a música tem uma levada muito boa, assim, sabe? Ela até tem uns instrumentais mais comerciais, mas a letra é muito forte, e eu acho que vale a pena a galera ouvir um trechinho. Então, roda um trechinho de Dançar Direito. O seu ouvido distraído, sai pra rua, sai pra rua sem vestido, foi declarado o surto a tudo, que ele não quisesse ouvir, de braçado, de cuidado, e a conversa decorada, e o pavor, tonhar, e o pavor, faixa o freio, pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito, dançar direito aqui... E tu, meu amigo, é Albert Einstein mesmo, ou nós vamos nos surpreender? Ah, não teria como não ser, né? Eu acho que além dela ser uma música muito boa, ao meu ver, ela também tem uma... Pra mim tem uma pegada afetiva, que é a música que me fez conhecer o Barato Oriental, então falar sobre esse disco não teria como falar... Pra mim, não teria como falar sobre esse disco sem ouvir essa música, então eu quero um trechinho dela aí, por favor. Então, roda um trechinho de Albert Einstein. Tchau, tchau, tchau. Pode ter sido inventado por alguém A ciência pode ser uma delusão Então, galera, vamos chegando ao final de mais um programa Hoje é Dia de Rock Guri. A gente tá gravando aqui no dia 3 de outubro de 2021. Lembrando que seguimos gravando à distância, nós já nos vacinamos, os dois, estamos devidamente vacinados, mas queríamos lembrar ainda pra vocês de que, pessoal, não é a hora ainda de fazer aglomeração, juntamento, ficar loucaço, jogar chope pra cima, os caralha quatro, a gente ainda precisa se manter distante. A gente tá louco pra gravar junto, mas a gente já conversou em uma reunião e optamos por gravar junto só depois do final do ano. Então, até o final do ano, seguimos com as nossas gravações à distância via Zoom, por mais que a gente estejamos já os dois assinados com as duas doses, e a gente sabe que a qualidade do programa vai aumentar e muito quando a gente poder voltar a gravar junto. A gente gravou poucos programas juntos, mas até lá vocês vão ter que segurar o ímpeto de vocês pra nos ver em HD de verdade, com câmera, alta produção, maquiagem, figurino, cenário, aquela coisa toda de estúdio. Vocês vão ter que segurar mais um pouquinho. Talvez até quando a gente volte a gravar junto, isso nem esteja acontecendo, porque a gente não tem dinheiro pra fazer tudo isso, mas seguimos aí firmes. Pois é, gente, vamos seguir se cuidando, a gente tá louco pra voltar a gravar, a gente tá se preparando pra esse retorno, mas pra ele acontecer, a gente precisa que todo mundo se imunize, a gente precisa chegar no 70% de imunização com as duas doses pra poder dar esse passo pra um novo normal que todo mundo tá falando, e enquanto vocês estiverem em casa, a gente espera que vocês se resguardem também, fique acompanhando a gente, acompanhando os nossos programas, que a gente fica muito feliz. Então tá, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo Feitorial! Feitorial! Não vai dar pra juntar O que você quer, o que você precisa Passa, para de chorar Que o meu coração não tem...